3, 4 O talvez seduz E já aprendi-se silenciosamente Que a vida parta até se faz carinho em Alguns de nós Eu nunca sei Mas sempre vou Pra onde for Ainda não Andar, 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 andar Ser como sou Andar, 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 andar Todo dia essa alegria De sonhar, de me deixar levar Por este amor Há muito tempo o mago Merlin viu No seu cristal a flor de jeans drop Beber um santo grau E assim partir Quase eu também Gagarin, Chaplin, Merlin, Joplin Pablo, Mário, Zé, João, Maria E outros mais E outros mais Me deram luz Eu sempre vou E pra onde for Pra onde for Andar, 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 andar Ser como sou Ser como sou Andar, 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 andar Todo dia essa alegria De sonhar, de me deixar levar Por este amor Por este amor E da capo E o que disse a terra é azul E todos os corações em suas casas das janelas eram blues É sempre assim É sempre assim O talvez seduz E Chaplin disse silenciosamente Que a vida passa perto Que a vida passa perto e faz carinho em algum de nós Eu nunca sei Eu nunca sei Mas sempre vou Pra onde for Andar, 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 ser como sou Andar, 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 todo dia essa alegria De sonhar, de me deixar levar Por este amor Há muito tempo O mago Merlin viu Do seu cristal a flor de James Joplin Beberam um santo grau E assim parti Quase eu também Gagarinho, Chaplin, Merlin, Joplin Pabllo, Mário, Zé, João, Maria E outros mais Me deram luz E eu sempre vou E pra onde for Pra onde for Andar, 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 ser como sou Ser como sou Andar, 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 todo dia essa alegria De sonhar de me deixar levar por este amor E pra onde for, pra onde for Andar, 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 andar Ser como sou, ser como sou Andar, 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 andar Todo dia essa alegria De sonhar de me deixar levar por este amor E o que disse a terra é azul Pra onde for, pra onde for Andar, 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 andar Ser como sou Andar, 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 andar Todo dia essa alegria De sonhar de me deixar levar por este amor Pra acabar E o ouro e disse a terra é azul Rapaz Obrigado Obrigado.